E fala galera, tô começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdistas Sem Limites, eu sou o Bruno Akanadim e galera, hoje nós vamos falar de Tokusatsu, nós vamos falar de Tsuburaya, nós vamos falar de Ultraman Trigger galera, nova série de Ultraman, porque foi anunciado, foi confirmado a exibição, a estreia oficial do Ultraman Trigger, New Generation Tigger, de graça no canal oficial da Tsuburaya do Youtube, é isso mesmo galera, assim como o Ultraman Z ano passado foi exibido ali completo no canal do Youtube, o Ultraman Trigger ele vai passar completo de graça também no canal oficial do Ultraman do Youtube, sendo assim acessível pra todo mundo assistir e acompanhar a série, então muito bom, muito bom, a gente tava na expectativa aí da confirmação oficial mesmo, a gente tava suspeitando que seguiria dessa forma né, assim como foi ali com o Ultraman Z, mas a gente ainda não tinha a confirmação oficial, de que Ultraman Trigger iria passar no canal do Youtube da Tsuburaya, e não deu outra, confirmaram agora nesse fim de semana, que a série sim, vai ser exibida no Youtube completo pra gente poder assistir, Ultraman Z galera, eu fiz reviews completos da série aqui no Nerdice, aqui no nosso canal Nerdice Sem Limites do Youtube, fiz do primeiro até o último episódio de reviews, então vocês conferem lá, e Ultraman Trigger eu vou acompanhar com certeza, mas enfim, galera, vai tá na tela aí a notícia, notícia vinda diretamente aí do site J-Box, site que a gente utiliza bastante aqui no canal, como fonte das notícias de anime, com sites, com cultura asiática em geral, aqui no canal né, então eu vou ler aqui pra vocês, já já a gente comenta mais hein, Ultraman Trigger, Tsuburaya confirma a exibição da nova série em seu canal no Youtube, Programe-se, a série comemorativa de 25 anos de Ultraman Tiga, será transmitida no Brasil, nas noites de sexta-feira, assim como foi ali com Ultraman Z, Ultraman Trigger, New Generation Tiga, estreia em 10 de julho, dia do Ultraman, indo ao ar nas manhãs de sábado, na TV Tóquio, a partir das 9 da manhã, horário local, porém havia a expectativa de uma exibição global, com os mesmos moldes de Ultraman Z, Zeto, que fez muito sucesso entre os fãs de Tokusatsu no ano passado, eis que a Tsuburaya confirmou neste sábado, dia 19, que a série vai celebrar os 25 anos de Ultraman Tiga, será a mesma exibida no Youtube, para nós brasileiros, a estreia acontecerá no dia 9 de julho, na exibição, será às sextas-feiras, a partir das 21h30, horário de Brasília. As legendas estarão em inglês, com tradução automática para português, nas configurações do Youtube. Aproveite, pois cada episódio ficará disponível por duas semanas apenas. A Tsuburaya também divulgou o logo internacional da série, tem ali embaixo, né, então tá aí no J-Box. Enquanto a estreia de Ultraman Trigger não acontece, os fãs poderão conferir os últimos episódios da série Ultraman Chronicles Z, Heroes Odyssey, no canal oficial da Tsuburaya do Youtube. O episódio final vai ao ar nesta sexta, dia 25, a partir das 21h30, horário de Brasília. O novo herói, Ultraman Trigger, né, é um gigante de luz que está adormecido desde a sua última batalha contra as forças das trevas, ocorrida há cerca de 30 milhões de anos. Kengo Manaka, um jovem de apenas 21 anos, é seu hospedeiro humano, que também é membro da organização anti-monstros Guts Select, a nova formação da Guts. E é envolvido pelo poder da luz para enfrentar a nova ameaça contra a Terra. Aqui no site J-Box tem o horário ali da programação dele semanal das séries Tokusatsu, né, Então tem Mirror Man, Ultraman Cosmos, Ultrachannel Selection, Ultracosmos, Grind Man, Hiperagente, Ultraman Chronicles Z e, por fim, Ultraman Z, que está reprisando, né. Os episódios ficam apenas duas semanas ali e depois ela retira. Então está aí, a fonte é a própria Tsuburaya. O que eu acho sobre isso? Bom, galera, eu fico muito feliz porque foi uma das maiores surpresas ano passado, 2020, a estreia do Ultraman Z no YouTube e de graça, galera, acessível para todo mundo. Eu só acreditei mesmo que eles iam passar ali uma série completa da Tokusatsu quando eu vi com meus próprios olhos quando estreou. E ali foi sensacional. Acabou sendo ali uma boa para mim que eu realmente não curtia tanto o Ultraman na época ali da Rede Manchete, né, Ultraman Tiga, eu realmente não achava tão legal assim quanto os outros Horóis Tokusatsu, né, Jaspion, Black Kamen Rider, o Jiraiya, mas Ultraman Z eu gostei muito, gostei muito, muito mesmo. E eu tenho a expectativa de que Ultraman Trigger vai ser tão bom quanto, se não melhor, que Ultraman Z. E sobre a série, estou com uma expectativa boa aí, a Tsuburaya soltou lá um trailer grande, meu, trailer final ali de seis minutos da série, então já dá para ter uma boa ideia de como vai ser, né. Deve seguir ali no mesmo esquema do Ultraman Z e tal, de ter ali a agência militar e o protagonista e tal, então deve seguir na mesma fórmula, mas trazendo coisas ali do Tiga e tal. Então, estou no hype grande aí para assistir e vou estar acompanhando com certeza. Voltei aí minhas noites de sexta-feira assistindo, voltando a assistir ao vivo o Ultraman. Então, uma ótima notícia e que a Tsuburaya traga mais séries Tokusatsu aí no futuro, mais séries do Ultraman. E que a Toei siga esse caminho, né, que a Toei, ela está ali engatinhando e tal no YouTube, pouco a pouco tornando mais globais ali os seus Tokusatsu, mas ainda ela fica ali atrás da Tsuburaya, que é mais ousada, né, que é mais ousada. Você exibir ali no YouTube a sua principal série, né, a sua série nova, inédita, é uma coisa, né. Então, vamos ver aí se um dia a Toei segue o seu caminho ou a Toei disponibiliza o streaming dela aqui para o Ocidente ou então coloca nos streams que temos aqui, né, Netflix, Amazon Prime, Pluto TV, as séries mais recentes dela. Seria uma boa, né, mas a Tsuburaya está na frente nesse sentido. Então, vamos estar vendo aí. Sobre a série, eu não pretendo fazer review do Ultraman Trigger aqui no canal, então eu vou só assistir os episódios, comentar nas lives e volta e meia fazer vídeos ali sobre isso, quando tiver ali algum acontecimento impactante e tal, coisa assim. Pretendo fazer reviews da série lá no GagaCast. No GagaCast aí eu vou estar fazendo review da série sim, mas na live lá. Então, mais um vídeo mesmo editado, não pretendo fazer não aqui no canal. Não tenho planos para isso, pelo menos por enquanto. Mas tá aí, tô com hype grande. E vocês, galera, como é que tá a expectativa de vocês aí para o Ultraman Trigger? Diz aí se vocês pretendem assistir. Assistiram o Ultraman Z ano passado? Vocês acompanharam a série e tal? Perderam? E se vai ser o seu primeiro Ultraman, coloca aí também. Porque quando chegar aí na sexta-feira eu vou colocar o link, tanto aqui no canal quanto lá no Big Nada, né, lá no blog, para a galera poder assistir e tal. Assim como eu fiz com o Ultraman Z e como eu fiz com o Ultraman Chronicles Z. Então, pretendo aí guiar a galera para a gente poder ver. Isso é mais uma série aí para vocês conhecerem e tal. De toda forma, é isso. Pessoal, deixa o like no vídeo. Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. E continuem nos acompanhando aqui para mais vídeos no futuro sobre Ultraman, Ultraman Trigger, Tokusatsu, Tsuburaya Productions, né, YouTube e muito mais aqui no nosso canal Nerd Sem Limites. E falou, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho